Os louva-a-deus, ou cavalinho-de-deus são insetos pertencentes à ordem mantodia do grego mantis. Possuem corpo geralmente alongado e estreito que varia de 0,8 a 17 centímetros. Há grande variedade de formas e cores dentro do grupo, geralmente associados a estratégias de camuflagem e mimetismo. Existem cerca de 2.400 espécies, 430 gêneros e 15 famílias. A maior e mais comum família de mantodia é a mantidae. Seu nome popular decorre do fato de que, quando está pousado, as pernas anteriores remetem à posição das mãos em oração. São animais venerados na China, existindo, inclusive, estilos de Kung Fu inspirados em seus movimentos. Há também registros de civilizações antigas, como a Grécia, o Egito e a Síria, que consideravam o louva-a-deus um animal com poderes proféticos e sobrenaturais, capaz de identificar a localização de objetos, animais ou pessoas perdidas em florestas. O voo do louva-a-deus remete a voos de caças de combate, conseguindo desviar de ataques de morcegos, um dos seus predadores, por meio de uma audição perfeita e executando mergulhos durante o voo. O comportamento do grupo é complexo, parecendo haver grande capacidade de memorização e de aprendizagem. São insetos comumente mantidos como animais de estimação. Os louva-a-deus são predadores vorazes de emboscada, mas algumas espécies são encontradas perseguindo suas presas ativamente. Sua alimentação consiste em outros insetos como moscas, mariposas, borboletas, grilos e gafanhotos, além de lagartos, pequenos pássaros e até pequenos mamíferos. Utilizam-se da camuflagem em folhas, galhos e flores, como forma de capturar suas presas e se proteger de predadores, como corujas, sapos, macacos e morcegos. Como não possuem veneno, contam com as suas pernas anteriores que são raptoriais, ou seja, modificadas em garras, para segurar a presa enquanto ela é consumida. Devido a sua voracidade, os mantódios são empregados na agricultura e na jardinagem, uma vez que, na ausência de pesticidas, são um fator importante no controle de pragas de jardim. Música Música Música